Esse material azul é alumínio e esse material cinza aqui é cerâmica. Qual que é a diferença das duas? A cerâmica, ela conduz menos o calor, ela não é a melhor condutora de calor e de eletricidade. Então, ela resiste mais ao calor, ela esquenta menos e ela influencia na questão do frizz, ela dá menos frizz. Quando você trabalha com o alumínio, o alumínio esquenta pra caramba. Então, você tem que ficar muito esperta, muito esperto com o fundo de metal, de alumínio, porque ele pode superaquecer o cabelo. Mas é até por isso que a modelagem de uma escova de fundo de alumínio, ela acaba sendo, podendo ser um pouco melhor por conta do calor. Só que aí você tem que prestar atenção pra que o material da escova não seja um causador de danos no cabelo da sua cliente, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, pra vocês lembrarem muito bem desse exemplo. Quando você for comprar a sua escova, você vai falar assim, eu vou comprar de alumínio ou vou comprar de cerâmica? A cerâmica vai ser mais cara, tá? Cerâmica vai ser mais cara do que alumínio. Alumínio vai ser mais leve do que a cerâmica. E aí você vai lembrar o seguinte, é a mesma coisa quando você vai cozinhar e vai comprar uma panela. Panela de alumínio esquenta rapidinho, mas ela é mais fininha. E ela pode queimar a comida mais rápido também. A de cerâmica, não. Vai levar mais tempo pra esquentar, só que ela vai distribuir melhor o calor e você vai ter condições de fazer a comida ficar mais dourada, mais bonita, sem queimar. Então, lembre desse exemplo, tá?